E eu quero colocar aqui o Isaac Nagem, que também mandou um pix. Fala, Isaac Basta aqui, dinheirador, um bom amigo. Fala alto, miséria. Rapaz, eu sou inscrito do canal do Daniel, né, do Mototiário. Acompanho muito o ídolo lá, por respeito das custos. A gente sabe que hoje aqui no Brasil a gente tem a Mito agora recém-lançada, o Ryan Field, né, que é 350 cilindrados, mas com comportamento de uma 250. E temos aí a Chopper Road, 150 cilindradas, né, que é realmente uma baixa cilindrada mesmo. A gente tem aí a Yamaha e a Honda, que tem representantes, né, dessa linha Custom, fora, que é a Rebel e a Bolt. Será que a Yamaha Brasil e a Honda, eles não trazem pra cá? Porque realmente, né, eles não enxergam o potencial de venda que essas motos têm. Custo, porque os nossos impostos são muito altos. Ou é realmente picuinha que eles verem que as outras motos que a gente tem, o Afecto, o CG, isso tudo, vendem bastante. E eles acham que esse nicho, né, é pequeno demais pra compensar o lançamento ou trazer uma moto dessa magnitude pra cá. Porque se pra eles não compensa trazer a Rebel e a Bolt, ou questão de batismo, eu não sei que realmente é mais viável trazer já as motos que já são consagradas lá fora. E fica mais fácil de fazer do que se montar uma do zero. Mas que, às vezes, não sei se por contenção de custos, ou querer fazer ela no outro, numa potência, numa cilindrada diferente, eles poderiam já aproveitar o motor que são alimentados da CB Twist. E o motor da Phaser, né, e da Lander, que são os mesmos motores com acertos diferentes. Eu acho que seria uma boa. Mas, não sabe o que que passa na cabeça desses caras, fica difícil. É o seguinte, Isaac, desenvolver uma moto é caro, custa, né, é caro. E a gente tá vivendo uma crise, desde 14. Mas aí, agora, veio a crise da pandemia, que ferrou tudo, lascou tudo. Antes da pandemia, em 19, a Honda, ela poderia ter lançado aqui no Brasil a Rebel 500. Não o fez. O que que ela preferiu? Ela preferiu trazer a XADV, que é, ó, uma grande bosta. Uma moto legal, uma scooter, né, uma maxi-scooter, que sobe parede. Mas é uma grande bosta. Uma moto, uma scooter hoje, que você paga quase 100 mil reais, e tem um motor de uma 750. Então, cara, e custa o preço de uma BMW, de uma Triumph. Grande bosta. E aí, por que que eles pensaram nisso? Porque eles estavam empurrando goela abaixo do brasileiro, as scooters. As scooters, elas são boas, elas são interessantes. Mas foram empurradas goela abaixo. As binárias, elas tinham um plano pra transformar o Brasil no país das scooters. Assim como países asiáticos são. Países com muitas scooters, vendem muitas scooters. E eles querem exatamente transformar o Brasil, queriam, né, transformar o Brasil no país das scooters. E aí, houve esse interesse de trazer uma scooter, uma maxi-scooter, que vendendo poucas unidades, ele já teria um lucro incrível. E aí, preferiram trazer a XADV, do que trazer uma aposta, que é uma moto custom, e que na cabeça deles, que eu duvido que eles tenham feito qualquer tipo de pesquisa de mercado focado em custom, e sim focado em scooters. E aí, eles decidiram simplesmente não trazer. Por quê? Teria que pagar royalties, porque qualquer uma dessas motos paga royalties, porque não é desenvolvida aqui no Brasil. E aí, eles pensaram, pô, cara, vamos trazer uma moto aí que vai trazer mais lucratividade pra gente, e a gente vai estar dentro do conceito de mobilidade de scooter. Que a gente já tá trabalhando há alguns anos aqui no Brasil pra empurrar pro brasileiro que scooter é a melhor solução para a mobilidade do brasileiro. E que não é verdade. Isso não é verdade. Scooter é vida, eu gosto de scooter, acho scooter demais, mas isso não é verdade. E eu, até mesmo eu, achava que o brasileiro não gostava de moto custom. Que havia aí uma resistência, e aí eu mando meu beijo a todos do movimento Força Custom, uma resistência, um grupo de pessoas, de brasileiros, que gostam de moto custom, independente da cilindrada, independente se é novo, Mad Max, e que ainda queriam moto custom. Só que a gente não tinha motos aqui disponíveis, acessíveis. A gente tinha moto velha de baixa cilindrada, e moto de alta cilindrada cara e inacessível. Ou motos velhas de alta cilindrada. E aí, cara, simplesmente, a Honda não quis trazer o Rebel. Que teria, se tivesse trazido entre 2018 e 2019, teria sido um sucesso de vendas. E eles teriam entendido que sim, seria uma aposta interessante. Uma moto com motor 500 da Honda, que é excelente, um motor equilibrado, um projeto confiável, e eles teriam que ter uma aposta. Então eles não quiseram apostar numa custom de 500 cilindradas. E apostaram no X-ADV, que obviamente flopou, não vendeu. Mas o que eles conseguiram vender, já lucraram bastante. Agora, eu acredito que a Honda e a Yamaha vão observar essas vendas, que realmente tem sido um sucesso da Royal Enfield. Claro que eles estão olhando de longe, estão observando. Isso não é uma coisa para se observar em um mês ou dois, mas sim em 12 meses. Eles vão observar as vendas dessa moto em 12 meses, no período de um ano, para eles tomarem algumas decisões. Eu acho que as scooters, elas têm um espaço já garantido aqui no Brasil. O brasileiro gosta de scooter. É uma moto prática, mas é uma moto pouco eficiente para a buraqueira do nosso país. Então, as motos, moto, motos, as motos de trabalho, as guerreiras, elas sempre terão um espaço reservado para o brasileiro. Porque nós temos um asfalto terrível, nós temos um piso terrível. E as scooters, aqui no Brasil, têm um custo muito alto de manutenção, comparado às motocicletas de trabalho, às motocicletas de baixa cilindrada convencionais. Então, eu acho que, a partir da Meteor, da Royal Winfield, nós teremos aí a mudança de chave. Essas marcas, elas vão se voltar às motocicletas. Eu acredito que isso vai ser positivo. E tenho fé que a Royal venda bastante a Meteor, traga a custom de 650 cilindradas com motor bissemítrico, e que a Honda e a Yamaha, elas olhem, façam pesquisa de mercado, para poder entender se o brasileiro quer uma CB500, uma Rebel 500, uma Rebel 300, se quer uma Rebel 1100. Eu tenho certeza que se eles fizerem, de fato, uma pesquisa de mercado, porque eu também tenho certeza que eles nunca fizeram pesquisa de mercado para saber se o brasileiro quer uma moto custom, se eles fizerem, eles vão ver que vai ter muito brasileiro desejando, babando, e suplicando para que tragam a Rebel. E vai ser um sucesso de vendas. Vai vender feito água, vai acabar, vai ter fila de espera. Assim como o picolé de chuchu vai entender que, sim, há um revival das motos custom no mercado nacional. E aí eu estou falando de uma especificidade do mercado brasileiro, tá? Eu não estou falando de mercado externo. É outra parada. Mas aqui no Brasil a gente ficou pelo menos 20 anos sem motos de baixa cilindrada custom. De baixa cilindrada com um line-up, um catálogo extenso de motos de baixa cilindrada. A gente via motos de marcas duvidosas, que eu não vou ficar citando aqui, mas marcas que vão, vêm, trazem as motos, depois tiram porque simplesmente querem tirar. E o brasileiro fica cabreiro, fica com medo de comprar moto custom. Ou ele teria que desembolsar muita grana para comprar uma moto custom de alta cilindrada. Então, eu me enganei há alguns anos quando eu disse, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, que eu me enganei muito quando eu acreditei que o brasileiro... Mas não era uma questão minha, porque eu não gosto de moto custom. Muito pelo contrário, eu sou um apaixonado. Mas eu acreditava que o brasileiro não queria moto custom. Que já deu. É um mercado que o brasileiro não tinha mais interesse. Me enganei. Me enganei. Vindo muitos brasileiros comprando moto velha para poder ter o sonho de realizar de ter uma moto custom. Brasileiros juntando dinheiro para comprar moto velha. Mas motos duráveis, mais velhas. Que tem muita gente que não gosta, que eu chamo de moto velha. E vão para o inferno, porque é moto velha mesmo. Moto velha é moto velha. E gente comprando moto velha de baixa cilindrada, porque não tem condição de comprar moto velha mais cara. E aí você vê que realmente existe uma resistência de motos custom no Brasil. Pessoas que gostam. Jovens, e não só pessoas de maioridade, velhos, velhacos ou tiozinhos. Não, jovens que querem ter uma moto custom de baixa cilindrada. Ou pessoas que querem ter uma moto de média alta. E hoje nós só temos motos custom mesmo. A Vulcan, que eu considero uma moto custom meia boca. Porque o design eu não considero custom, mas tudo bem. Não é que seja ruim. Mas eu sou meio conservador em relação a isso. Mas é uma moto custom, enfim. É considerada. E nós temos a Harley, né? Que tem motos a partir de 100 mil reais. Então acabou. Ou então você tem as neoclássicas, né? Que as Bonneville, as motos da Triumph. Algumas da Royal Winfield. Mas moto custom mesmo não tem. Então com a vinda da Meteor, a gente tem aí esse revival. Essa faísca de renovação das motos custom. Eu acredito que até 2023 nós tenhamos boas surpresas. A Bajaj vem aí. Vem. E vem com a moto custom de 400 cilindradas. Boa, bonita, vem. E se a Honda não abrir os olhos, ela vai perder mercado. Um mercado que ela pode facilmente liderar. Novamente. Mercado de moto custom. Com as excelentes Rebel. E a Yamaha trazendo também a Bolt. Eu acho que o futuro das motos custom, graças a Royal, por incrível que pareça, por mais irônico que isso seja, é um futuro promissor. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti